A minha primeira vez foi na minha casa, meus pais viajaram, era meu aniversário, e eu tava no intercâmbio, a gente deu uma safadinha e foi lá pro quartinho, eu tinha 16 anos, peguei o RG do meu irmão mais velho, falaram que ia me levar pra uma festa e eu acabei indo pro puteiro, a gente foi pro prédio dele, na cama da mãe dele, entramos no quarto de entregada, O prédio só tinha puta, cara, um monte de puta, assim, esparramado por tudo quanto é lado, deu um certo horário que ele fingiu que ia me levar pra casa, eu falei, não, você não vai me levar pra casa, a gente vai namorar um pouquinho, fiquei tão empolgado, não levantou, aí eu comecei a fingir que tava gemendo, tá ligado, a outra hora eu achei que eu ia vomitar, horrível, cara, que vergonha, é sério, a primeira vez não é legal, é aquela coisa, é a primeira vez, foi válido, foi válido, E nunca façam em cima de um carpete, machuca o joelho, é uma loucura